Está na hora da gestão bolsonarista da Petrobras já ir embora. Essa gestão, na última sexta-feira, infelizmente, manteve as privatizações dentro do sistema Petrobras, apesar de um ofício enviado pelo governo Lula solicitando a suspensão da venda de ativos importantes aqui no Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo e no Ceará. Por conta justamente disso, a FUP e seus sindicatos estão indicando a realização de uma paralisação nacional, no dia 24 de março, contra essas privatizações e para que nós também alcancemos a mudança da gestão da Petrobras, ou seja, para que o governo do presidente Lula, enfim, controle a Petrobras a partir do dia 27 de abril desse ano de 2023. Participe dessa paralisação, onde nós estaremos iniciando um calendário de assembleias para aprovarmos também um estado de greve, porque nós precisamos fazer com que essas privatizações sejam estancadas. Ganhamos a eleição, o projeto de desenvolvimento do nosso país foi aprovado e não iremos permitir que essa gestão bolsonarista continue. Está na hora dela já ir embora.